A CIDADE NO BRASIL Jesus no Sporting, Maxi no Porto, parecia tanto que estava tudo a mudar. O que mais faltava acontecer? Queríamos muito acreditar que a mudança nada mudaria, mas como assim? As boas exibições que nos tinham deslumbrado no final da época passada por lá tinham ficado. E de percalo sem percalo se lá se afastavam os nossos sonhos. Perdíamos a supertaça para o Sporting, perdíamos a oportunidade de ficar em primeiro contra o Aruca. E quando finalmente pensámos que tínhamos ganho uma equipa, perdíamos no Dragão. E como se tudo isso ainda não bastasse, ainda tivemos de levar com aquele jogo na nossa própria casa. E o que jogámos hoje foi o suficiente para ter ganho por três e podíamos ter ganho por mais. Mas a Benfica não teve uma oportunidade de gol. Era fácil. Ele se quiser pôr o convidório deste amanhã, mas não põe. Vou respeitar. Mal colega. Treinador. Como eu não o qualifico como treinador, não sou o mau colega dele. O cérebro daquilo não está lá. E portanto agora vamos ver se aquele Ferralho continua como a equipa do Sporting, não é? Mal ele sabia que essas palavras nos iam ir dando. Sim. Nestes dias fomos ao fundo do poço, mas fomos todos juntos. E foi lá no fundo que nos apercebemos que no final até nos poderiam matar. Mas se fosse para morrer, morreríamos a lutar. Eu sei. Havia um medo que quanto mais jogos passassem, mais para trás poderíamos ficar. Mas é por sabermos que a nossa história se faz de coragem. Que milhões se uniram pelo que dizia ser impossível. E se ante das dificuldades, do sangue que ainda estancávamos, esquecemos aqueles malditos segundos onde deixámos de acreditar e partimos à luta mais unidos do que nunca. Se era pela honra que íamos lutar, então eram honrados que no fim tínhamos de sair. Era chegada a hora de fazermos a diferença. Por isso, se na maioria dos casos são os resultados das equipas que influenciam a lutação de um estádio, desta vez seriam os adeptos a inserir os estádios do norte a sul do país para motivar os seus jogadores e fazê-los acreditar que o nosso sonho era mais do que possível. Foi por isso que lhes começámos a pedir o 35 cada vez que eles entravam em campo. Foi por isso que a cada batalha disputada pouco importava a exibição. Chateava-nos sim, mas o que mais queríamos era ganhar. A nossa ambição era tão grande que já lhes corria vertiginosamente pelas veias. Por isso é que eles queriam festejar os golos no meio de nós. Porque sentiram na pele que nós jamais iríamos desistir deles e queriam-nos mostrar que eles também não iriam desistir de nós. De um momento para o outro, a união virou inspiração e juntos saímos do fundo do poço com tanta força que deixámos de querer sentir o chão. A brilhante campanha europeia devolvia-nos aquela vaidade e aquele orgulho que tanto amamos sentir. Primeiro, aparece, caminhão, é do Enfimpa! É do Enfimpa! Já vai para o Enfimpa! Já vai para o Enfimpa! Quando há de ambientes bacanas, permitam-me, milhões em todo o mundo! Vamos todos ao direcção! É de facto, é de facto um amor muito grande ao clube. Mas mais que o prestígio europeu, o que o povo queria mesmo era o 35. E quem diria que seria naquela casa que mostraríamos que até nos podem vencer 3 vezes. Mas para nos derrotarem, é preciso mais. Fica a vitória do gol! É o gol do Benfica! Estava cumprido à promessa da reviravolta. E o Ferrari? Nunca mais ninguém o viu parar a lá de novo. Pregou prego a fundo e atropelou quem se atravessou pela frente. É o que dá não ter mãozinhas para isto, não é mista? Primeiro é a tirada! O único que mete na área é o cabecinha. Gol! 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 Já já! 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 Já já! Já já já! É verdade que por este ser um campeonato atípico, temi que este não fosse o final. Nos jogos onde achávamos que íamos sofrer, acabávamos por golear. E nos jogos onde achávamos que íamos golear, acabávamos por sofrer até ao último segundo. Quem não se lembra daquele jogo no Bessa? Daquele último segundo, quando daquela bola caiu nos pés do Jonas e no remate depois fez estremecer todos aqueles crentes que ali enlouqueceram. Isto arrepia só de recordar. Quem é que naquele momento não sentiu 35 pelo corpo todo? Se valeu a pena tanto sangue, suor e lágrimas... Tudo vale a pena quando a alma é benfiquista. Estamos exaustos. Claro que estamos. Mas vejam bem o tamanho do sorriso dos nossos guerreiros. Lembram-se quando vos disse que quanto mais dói no princípio, maior é o sorriso no final. Imaginem então aquilo que podemos sentir quando por fim podemos gritar TRI CAMPEÕES! E na luz, nos momentos maus e nos momentos bons, eles sempre juntos, esta corrente que faz do Benfica um dos grandes clubes do planeta. O amor sem fronteiras faz milhares de benfiquistas cruzarem o mundo por um simples desejo de gritarem e de apoiarem o seu Benfica. Ano após ano o Benfica tem nos tornado cada vez mais uma família. Uma verdadeira família que não se une pelo seme, mas sim pelo espírito. Agora é tempo de saborearmos o que consagramos. É tempo de sentirmos o que nos vai na alma, que nos faz dar os bons dias a todas as pessoas que nos aparecem pela frente com um sorriso no rosto. Aquele sentimento de amar a vida e desfrutar dela. Não para provocar alguém. Não, esqueçam isso. Simplesmente por estarmos genuinamente felizes e não conseguimos condenar este sorriso de ninguém. Porque é que desta vez sentimos que este valeu por três? Porque sentimos o quão mágico é saborear uma vitória difícil. Porque sabemos o quanto as derrotas preencheram quase todo o espaço que temos dentro de nós. E porque foi com o que restou que, por fim, se venceu. Impossível. Talvez essa tenha sido a nossa maior motivação. Um abraço de um tri campeão. Um abraço de um Brasil. A CIDADE NO BRASIL